e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nós aqui no coinmark capa xrp agora e 37 centavos xlm sete centavos et bar cinco centavos algo 19 centavos miota 18 centavos xdc dois centavos pessoal cointelegraph brasil publicou esse aqui o banco central do brasil anunciou novidades para o real digital e o começo dos testes da cbdc nacional banco central anuncia vai usar o hyper ledger diz beso para os primeiros testes do seu cbdc perguntei para chat gpt não inteligente artificial eu acho que esse plataforma mais inteligente do que eu né veja o que ele falou aqui ó hyper ledger beso e um plataforma e um a código aberto aliás né implementação de código aberto e um nível e de nível empresarial do blockchain e teriam que construída na estrutura hyper ledger fabric e eu nunca testei esse plataforma galera passam conforme da minha experiência no e teriam né o nada melhorou no seu velocidade nada melhorou melhorou no seu taxa de transações pelo que esse hyper ledger fabric deles né resolve a problema de taxa de cada transação na velocidade né que pude servir no trabalho do cbdc pessoal né isso mostra para mim que a banco central do brasil está fazendo um grande bastante distração galera galera né olha isso aqui ó e se não é distração de novo banco central do brasil lança cbdc baseada em xlm o que realmente né xlm ou hyper ledger xlm é uma grande parte que ele tem um grande parte do brasil lança cbd 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 c ChatGPT, qual tecnologia que o Banco Central do Brasil usa para a CIB de Sina? Até onde que o ChatGPT sabe? O Banco Central do Brasil ainda não havia lançado oficialmente uma CIB de Sina. No entanto, o Banco Central vinha explorando viabilidade e os benefícios potenciais da emissão da CIB de Sina e conduzia experimentos, ensaios com várias tecnologias. Então, eles estão experimentando o XLM, estão experimentando o Hyperledger, né? No final das contas, onde eles vão, galera? A gente não sabe exatamente. E perguntei de novo, Brasil CIB de Sina, aqui no ChatGPT. Brasil vem explorar a possibilidade de introduzir o CIB de Sina, estudada a CIB de Sina desde 2020 e realizou diversos experimentos. O Banco Central afirmou que a CIB de Sina poderia trazer benefícios como inclusão financeira. Segurança, eficiência e redução de custos também poderiam facilitar pagamentos de transferências, potencialmente reduzir o custo na economia, reduzir o uso, perdão, reduzir o uso de dinheiro na economia, né? Reduzir o uso de dinheiro, né? Não vai imprimir mais. Tem alto custo envolvido para imprimir dinheiro, galera, para produzir o dinheiro em espécie, as moedas têm custo muito alto. Se tudo virar digital, né? E se aumenta a inclusão financeira, né? Vai alcançar as pessoas menos bancarizadas ou totalmente desbancarizadas, né? E o Banco Central não vai ter custo na impressão do dinheiro, né? No entanto, o Banco Central também destacou que alguns desafios e riscos associados a servir de risco como privacidade, segurança cibernética e estabilidade financeira, o Banco Central afirmou que considerará cuidadosamente essas questões, né? Cuidadosamente essas questões. O que mais aqui? Eu perguntei aqui, ó. Banco Central e Ripoll. Vamos voltar isso em inglês, né? Porque ele traduz também em Ripoll. Banco Central e Ripoll. Eles tiveram várias conversas no passado, mas quando foi ficar suspenso a parceria da Ripoll e o Banco Central, né? E no ano 2020, quando saiu o processo Ripoll contra a CIC, né? Ou CIC contra a empresa Ripoll, ano 2020, galera. Final de 2020. Então, o Banco Central do Brasil ordenou o VISA e o Mastercard de suspender-se em sua parceria com o Ripoll, né? Isso para preocupação dos riscos operacionais. Isso é a preocupação do Banco Central, mas eles tiveram várias reuniões, galera. Mas a gente vai ver a decisão do Banco Central, né? A gente vai ver a decisão do Banco Central e o 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 Banco Central. Com clareza no papel, né? Inscrito através de um tribunal, né? E a Ripoll e a XRP, galera. A única empresa e o único ativo digital que tem clareza no papel, né? Vocês acham que para onde os bancos centrais do mundo, né? Mas não só do Brasil, para onde os bancos centrais do mundo olhariam, galera. Será que eles olhariam no XLM? Será que eles olhariam no Hyperledger Bissu, né? E vocês que decidem, galera, né? Continuando aqui, olha esse aqui, ó. Gary Gensler, né? O próprio corrupto Gary Gensler. Compartilhou esse. Fez esse tweet dele hoje, né? Falou aqui, ó. Eu tenho um objetivo em relação aos mercados de criptomoedas. Garantir que os investidores dos mercados servem todas as proteções, né? Que receberam em qualquer outro mercado de valores imobiliários. Como, né? Quem criticou esse comentário do Gary Gensler, galera? Muitas pessoas. Senhor Haber, né? Esse cara aí, eu parecia um advogado. Esse cara é um grande youtuber. Toda comunidade XRP criticou esse cara, galera. Mas esse trader, JD, né? Ele lembrou o Gary Gensler sobre o que ele falou no passado, né? Ele falou aqui, ó. Você poderia usar o blockchain, né? Mas você precisa usar o moeda-ponte entre eles. Para fazer esse ponto, temos que ter um valor estável que será atrelado em ouro ou dólar, né? Ou poderia ser moeda, tais como o Ripple, como alternativa. A palavra do próprio Gary Gensler, né? Antes de ser nomeado como presidente da SIC. E Elon Musk, o que Elon Musk falou aqui, galera? Vamos escutar. Eu queria esse, claro. E eu não respeito a SIC. O próprio bilionário Elon Musk, né? Não confia da SIC, né? Confia do sistema judiciário, mas não confia da SIC, galera. E do Farina, compartilhou aqui, ó. Um retweet, se vocês querem Gary Gensler atrás das grades. Uma dos advogados muito ativos na comunidade, né? Jeremy Hogan. Fez esse comentário, né? E publicado pela, da CryptoBasic, né? Advogado da comunidade de SIC, insinua que o juiz pode já ter decidido sobre a classificação da SIC. Galera, já está chegando, né? A única ativo digital e a única empresa fintech que tem clareza no papel e a Ripoll e o XRP, pessoal, né? Repetindo. A ISO 20.022, compartilhou aqui, ó. O padrão ISO 20.022 é arquitetonicamente adaptável ao ledger distribuído, né? Tecnologia ledger distribuída. Está aqui, ó. Automation mechanism including APIs and in the future distributed ledger technology, né? O mecanismo de automação incluindo APIs e no futuro, DLTs pessoal. ISO 20.022, de novo. Visão da Swift oferecer serviços DLT a todos os mais de 11 mil membros, né? 11 mil instituições financeiras, né? Mostra como funciona a liquidação nosso em tempo real como DLT pessoal, né? Swift tem parceria com R3, né? Swift tem parceria com várias instituições, várias empresas que têm conexão com o Ripoll pessoal, né? Então, indiretamente, Swift conectado com o Ripoll. King of Solomon compartilhou aqui, ó. Notícias de última hora. O Fundo Monetário Internacional acaba de divulgar um documento sobre o mercado global de liquidação para ativos tokenizados como três opções potenciais para as plataformas. Quais são esses ativos digitais, né? A gente conhece, galera. E do Farina, compartilhou aqui, ó. Em 2017, o XRP valorizou mais de 36 mil por cento, né? 360 vezes, galera. E muitas baleias de BTC e baleias de IT já estão pulando no XRP, né? Agora, o XRP parece, né? Está movendo contra o mercado. Aliás, contrário do movimento dos outros ativos, né? O XRP parece estar movendo contra o mercado de uma maneira muito semelhante em comparação com esse movimento enorme. E do Farina, realmente, pode ver algo semelhante acontecendo e muitas pessoas ficarão surpresas, né? Cripto Nerd compartilhou aqui, ó. Benefícios do Inidio 3, né? Inidio 3 tem parceria com o Chinfen. 4 bilhões de documentos, né? 4 bilhões de dólares de valor, né? Em documentos... De documentos em papel circulam no comércio em todo o mundo diariamente. Exportação, importação, né? Diariamente move 4 bilhões de dólares, né? Afim de levar o mercado, rias aos seus destinos, né? O Chinfen está se empreendendo lá junto com o Inidio, né? Junto com outros empreendimentos aí no Trade Finance Industry, né? Indústria de financiamento de comércio. Galera, espero que vocês gostaram de ser atualizados. Não esqueçam de se inscrever no canal. Criptonegócio Brasil. Liga esse vídeo, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.